Calma, meu filho, você é o escolhido, você vai mudar esse mundo. Não se preocupe, eu vou te proteger até o final. É feio pra desgraça, mas vai salvar o mundo. Eu vou te proteger essa merda. Maldito dia que eu não gozei nas costas, velho. Fica quieto, senão ela vai ouvir, ela vai ouvir, vai saber onde que a gente tá. Até a próxima. Tudo acabado. Droga! Tá tudo perdido, eu tenho que defender ele. Eu tenho que defender ele. Não, não, não. Não, não faz, não. Não, não. Eu me tornei forte o suficiente pra te derrotar. Todo mundo me ama. Não adianta você tentar, não. Escapar. Vocês, anti-tiktokers, vão se unir a minha macetinha, mas ela vai se apaixonar. Vocês vão se apaixonar. Ah, vão. Ah, vão. Tiktok, vou te amar, eu vou te amar. No macetinha, eu vou te amar. Tá tudo terminado. Você, criança, acalme-se. Não choque. A mamãe do macetinho, você vai se apaixonar e eu vou te transformar no maior tiktoker que esse mundo já viu. Você também. Fala aí, brisada. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês, por algum motivo, riram disso, gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Eu tô postando aí vídeo com uma certa regularidade, não tanta, né? Como já teve algum dia. Mas, pelo menos, não tá demorando vários meses pra ter um vídeo novo. Na verdade, acho que tá demorando isso mesmo, né? Mas se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta o que vocês acharam, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Realmente, eu tô tirando da... Não sei aonde que eu tô tirando essas ideias de vídeo, mas tô produzindo aí pra vocês, pra tirar um pouquinho de risada de vocês. Uns negócios nada a ver, sem sentido. Mas é o que vem na minha cabeça, eu ponho em prática e é isso que sai, tá? Então se inscreve, me segue lá no Instagram, me segue no Twitter, tá? Lá eu compartilho também os horários das lives que eu faço lá na twitch.tv.br. Então é isso, gurizada, é nóis. Vamos fazer esse canal crescer algum dia, pra ver se alguma coisa acontece, pelo menos. Vai lá, se inscreve, se usa a inscrição e o like, valeu? É nóis. Compartilha com os amigos, hein, mano. Ó, mano, olha essa merda que eu achei aqui no YouTube. É nóis. Será que pode merda? Acho que pode falar merda no YouTube, né? É nóis. Falou. Tchau.